Bom, como tem algumas pessoas que eu não conheço, vou me apresentar. Meu nome é Flávio Sakai, não vou falar a minha idade. Eu sou muito jovem, sou jovem, um jovem de 45 anos. Eu sei que não parece, amém? Sei que não parece, mas a palavra faz isso, nos conserva, amém? E eu, está aqui a minha esposa, a minha filha também, eu tenho uma outra pequenininha. Nós servimos aqui na igreja já há praticamente 10 anos e temos crescido cada dia no crescimento da palavra. E a palavra tem nos ajudado a sermos melhores a cada dia, não é? E também apoiamos o departamento de casais, então, com aconselhamentos, com conversas. E temos visto a mão de Deus sobre as nossas vidas, ajudando outras famílias também, amém? Nas terças-feiras nós estamos falando a respeito de um assunto, o tema chama prosperidade em meio às dificuldades. E eu já queria começar pontuando, e para quem, às vezes, tem um certo receio quando ouve o tema prosperidade, eu não vou falar de dinheiro, porque a prosperidade, para mim, ela é muito mais ampla. A prosperidade tem a ver em você ser próspero primeiro do que ter alguma coisa. Amém? Enquanto eu meditava, eu lembrei do José Carlos, eu pensei aqui, na lembrança, eu fazia uma pergunta para ele, assim, quanto custa, quanto custa o seu filhinho, me dá um preço para eu pagar ele? E ele fazia assim, exatamente assim, não tem preço. Não tem nada que você possa me dar em troca, em finanças. Porque ele tem um amor tão grande pelo Miguel, tão grande, que ele não abre mão dele. E alguém que tem algo tão precioso que não consegue abrir mão, é próspero. Como o seu filho. Porque tem pessoas que trocam, né? Que tem nenhuma capacidade, por exemplo, de falar, olha, eu topo para ter alguma coisa. Da mesma forma, precisam ser os nossos princípios. Eu tenho os princípios de Deus e não abro mão deles. Por isso, eu sou próspero. Eu sou em primeiro lugar, aí eu sim, eu tenho condições de ter. Amém? A prosperidade, ela nasce primeiro aqui dentro. Depois, ela se manifesta fora. Amém? E a linha de raciocínio dessa noite, em relação à palavra prosperidade e meio de dificuldades, ela pode vir recheada de técnicas ou formas de você se aperfeiçoar, de como você ter mais ou como você poder realizar alguma coisa. Mas a linha dessa noite vai ser o inverso. Como eu ser mais para poder ter alguma coisa. Amém? Então, eu creio que talvez eu nem precisasse pontuar o significado de dificuldade. Todo mundo assim, eu sei, irmão, o que é a dificuldade. Se quiser, eu dou vários rendos para você. Mas, muitas vezes, o que é difícil para mim, para o pastor Antônio, não é. Por outro lado, aquilo que é difícil para ele, para mim, não seja. E eu lembrando e meditando nesse assunto, imagina uma mãe que acabou de ter um bebê. Nós temos duas filhas. A gente já tem uma certa experiência em certas coisas. Que a mãe está descabelando por ser o primeiro filho e a gente fala, não, isso aí é normal. Você já nem sofre mais, para você não é uma dificuldade. Tudo bem até aqui? Então, indo nessa linha, dificuldade, aqui. Algo que é difícil, algo que atrapalha. Algo que é custoso. O que te impede de realizar algo. Um obstáculo. Aquilo que age contra. Uma objeção. Uma oposição. Dúvida. Dúvida. É, entra na parte da dificuldade. Às vezes, nós até estamos nos esforçando para crer. E não conseguimos alcançar ou nem declarar, porque nem por dentro nós cremos. Nós estamos somente falando da boca para fora, mas lá dentro, nós não desenvolvemos essa fé para verdadeiramente crer. Relutância. Relutância. Resistência. A nossa resistência, às vezes, em mudar. Um elemento complicado. Prosperidade. Um significado para a gente desmistificar essa questão de finanças. Felicidade. Uma pessoa que é feliz é uma pessoa próspera. Uma pessoa bem sucedida, no sentido, tudo que ela faz, ela faz com amor e abençoado. Como eu vejo os nossos irmãos da cantina fazendo os seus alimentos. Eu vejo prosperidade na mão deles. Não pelo quanto eles conseguem vender. Não pelo quanto eles conseguem produzir. Mas tudo aquilo que eles produzem tem um valor agregado. Bonança. No sentido de paz. Quando você tem uma vida de paz, você não tem confusão. Às vezes, tem pessoas que têm muito financeiramente, mas não tem tranquilidade, não tem paz. E você desfruta de uma paz, uma que excede a forma de pensar. Que você consegue ver problemas e falar, não, eu vejo uma saída aqui. Enquanto alguns estão tirando a sua própria vida, quando passam por situações parecidas. Você é próspero. Também tem a ver com dinheiro. Você será afortunado. E, às vezes, não tem a questão de você ter a quantidade, mas saber conviver com aquilo que tem. Fartura. Abundância. Riqueza. Progresso. Quando eu consigo olhar para trás e falar, puxa vida, eu era assim e hoje eu sou muito melhor. Você está prosperando. Melhoria. Crescimento. Amém? Abra comigo em terceira João, no capítulo 1, por favor. Terceira João, capítulo 1. Eu vou ler ao meio da revista atualizada. Diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João, ele usa aqui um exemplo, se você ler um exemplo, se você ler um pouquinho mais a respeito da vida de Gaio, ele era uma pessoa generosa, no sentido, ele recebia aquelas pessoas em casa, cuidava de todos aqueles que ele era receptivo. E João fica tão maravilhado com a atitude dele e descreve ali, o presbítero descreve assim, olha, eu espero que você seja tão próspero na sua vida, assim como você é, por dentro. Eu acho que a primeira reflexão que nós precisamos fazer, será que eu, se eu fosse colocar na minha balança a prosperidade que eu tenho dentro, com a prosperidade que está fora, será que eu não estou exigindo muito mais de fora do que eu sou dentro? As vezes nós queremos, hoje estamos em uma fase que as vezes nós queremos mostrar o quanto somos próspero de uma forma visível, mas sem tratar aquilo que está dentro em primeiro lugar. E nós vamos ver alguns exemplos do perigo que isso tem, tá bom? Eu queria que vocês abrissem comigo em 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Versículo 1 vai ser, eu também vou ver, no meio da revista atualizada. Diz assim, é sobre a vida de um rei chamado Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em um lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. E depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Pensa num jovem com 16 anos receber a missão de conduzir uma nação. E ele pensa, estou parafraseando, mas pela conclusão que eu tenho aqui, eu não consigo fazer isso sozinho. Como meu pai fez. Meu pai se apoiava num profeta, então ele buscava as direções do profeta e conseguia crescer. Naturalmente, aquele aprendizado vinha em direções de Deus, que o abençoava, e ele assim tomava decisões sábias. E por isso Deus o prosperava. Mas vai comigo no versículo 16. Antes de nós lermos esse versículo, se você ler a continuidade do texto, você vai perceber que ele cuida bem do povo, ele fortifica o povo, ele vai para as guerras e tem bons resultados. Ele começa a ter muito sucesso em tudo o que ele fazia. Mas aqui no versículo 16 fala o seguinte, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E se você leu a continuidade, ele se sente tão forte. Eu sou o cara. Acho que agora não tem mais nada, já passei por todas as situações, e talvez eu nem precise mais consultar nenhum profeta. Não preciso nem consultar a Deus. E por que será que só esses sacerdotes podem acender o altar de incenso? E por que eu não posso fazer isso? E se você for ver a lição, ele entra no templo, no santo lugar, e vai acender os sacerdotes que eram firmes na doutrina, e fala assim, não faça isso, isso é louco. E ele fica indignado com aquilo. E depois dessa indignação, surge lépra na sua cabeça. E a partir daí, a palavra diz que ele morre leproso. Ou seja, mesmo vendo a consequência de um ato errado, ele não teve a prosperidade de mudar por dentro. Preferiu ser orgulhoso até o fim, acho que isso é uma besteira. Ele olha para o seu passado, e talvez olhasse assim, e falasse, bom, ele começa talvez, quando o coração está endurecido, você começa a olhar para a obra de Deus que ele fez atrás para você, não, isso aqui tem obras de Deus nada, tem obras da minha mão só. Só do meu esforço, de tudo aquilo que eu fiz. Ele é alguém que viveu experiências com Deus, mas decidiu, a partir daquele momento, não dar ouvidos mais à voz de Deus. E assim, parou de prosperar. Continuou sendo rei. A palavra de Deus aqui diz que ele foi rei até 52 anos. Mas, infelizmente, começou o bem e terminou o mal. A proposta de prosperidade que o Senhor tem para nós, é começar bem e terminar bem. Amém? Então, o cuidado que nós precisamos ter, de desenvolver prosperidade por fora, mas não esquecer de desenvolver prosperidade por dentro. Amém? Porque, em algum momento, eu e você, podemos em algum tempo, nos achar. Hum, como eu estou bom. E você lembra de alguém que se achou assim? O que aconteceu com ele. E se você acha que isso aconteceu com Satanás, nós também podemos ser tentados a achar assim. Só eu consigo fazer tão bem assim. Sem mim, nada disso acontece. Vamos lá. Eu queria que vocês abrissem comigo em Provérbios 30. Provérbios 30, no versículo 7. Eu vou ler na versão internacional esse texto. É uma declaração muito interessante de um homem chamado Agur. Diz assim. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? E se eu fosse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Aqui, nitidamente, está uma pessoa que reconhece que tem falhas. A ponto de ter uma oração um tanto egoísta. Ó Deus, eu não quero me desviar. É uma falsa santidade. Eu não quero me desviar. Olha só. Não me dê muito, não. Porque eu sei que se eu tiver muito, eu vou me desviar. Eu vou esquecer do Senhor. E também, não me deixa ter pouco, não. Porque se não, eu vou roubar. Pensa na mentalidade. Ou seja, eu quero que Deus trate o externo sem tratar o interno. É típico da oração egoísta. Senhor, eu quero tudo para mim. Só que o perigo, muitas vezes, de ter tudo isso, ou receber, é eu realmente me desviar. Para sentar preparado para aquilo. Eu sei que nós cremos nos milhões, mas, infelizmente, nem todos estão preparados para ter os milhões. Porque Deus diz, quem é aquele é fiel no pouco, sobre muito é colocado. Se eu não sei lidar com o pouco, se eu não sei ser realizado e próspero com o pouco, talvez seja muito difícil eu ter mais. E talvez eu, não vou falar por Deus, mas eu, como um pai cuidador, se eu ver isso, e ver isso, na vida das minhas filhas, talvez elas não tenham muitas coisas. Por amá-la, eu não quero que elas tenham consequências piores. Pai, eu quero um carro, eu quero um carro, eu sei dirigir, com 12 anos de idade. Não vai ter. Vai chegar o tempo da sua habilitação. Eu te amo, mas não. Precisamos saber ouvir os nãos. Saber ouvir os nãos é sinal de prosperidade, sinal de maturidade. Amém? Agora eu queria ir para Jesus, em Marcos 7. Por favor. Versículo 17. Enquanto você vai abrindo, eu vou contar um pouquinho do contexto dessa passagem, e para mim ela foi até um tanto atípica. Ontem eu estava no meu devocional, e já tinha boa parte da ministração pronta, e Deus trouxe a lembrança, o texto, exatamente só do lavar as mãos. E eu fiquei pensando, que texto da Bíblia que fala do lavar as mãos? E Deus me trouxe, o Espírito de Deus me trouxe a lembrança, a questão dos fariseus, que eles criticando os seus discípulos que comiam sem lavar as mãos, e Jesus vai lá e dá uma lição, falando exatamente sobre o quê? A impureza. Eu li a história, enquanto eu lia, eu já não conseguia mais pensar em outra coisa. Mas tive que mudar. Amém? Então aqui o contexto é exatamente isso. Os fariseus, mestres da lei, que respeitavam muito bem as doutrinas, eram prósperos externamente, julgaram os seus discípulos, os discípulos de Jesus, que estavam comendo sem lavar as suas mãos. E ele falou assim, mestre, você não se importa que eles comam sem lavar as mãos? E Jesus começa a dar uma lição, vamos aqui no versículo 17, para a gente encurtar. Depois de deixar a multidão e entrarem em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre pelo homem pode torná-lo impuro? Ele está falando do alimento, da comida. Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Todo mundo sabe o que é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou. O que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, vem os maus pensamentos. Foi aí que Deus começou a trabalhar sobre isso. Às vezes, a falta de prosperidade fora. Às vezes, não vou generalizar, vou dizer que é sempre assim. Às vezes, a prosperidade não se manifesta por fora, porque ela não foi criada dentro ainda. E muitas vezes, nós não conseguimos ou enxergar como os olhos de Deus, porque temos maus pensamentos a respeito de nós mesmos. Alguém fala, eu vejo tanto potencial sobre a sua vida. Você tem a mente de Cristo. Você é templo do Espírito Santo. E você fala, amém, amém, amém. Mas por dentro, o seu pensamento, você fala assim, ah, seria tão bom se eu acreditasse em tudo isso. Seria tão bom se isso fosse tão verdade assim pra mim. Todo mundo fala que ouve o Espírito Santo, eu queria só poder ouvir o espirro dele se ele espirrasse. Mas eu não consigo, não consigo me ver dessa forma. E esses maus pensamentos, internalizados, te paralisam a prosperar por fora. À medida que você constrói isso, e eu, lembrando exatamente disso, é como aquele exemplo de Jesus que ele fala sobre aquele homem que construiu uma casa, sobre a rocha, aquele que construiu sobre a areia. A construção sobre a areia, ela aparece mais rápido. Só que ela não se sustenta. Quando vem as tribulações. Agora a casa, imagina aquele construtor que está lá trabalhando na pedrinha, criando o fundamento da pedrinha, enquanto o outro já está subindo parede, está colocando telhado, ele está ali na fundamento ainda. A gente tem que começar a olhar e parar de se preocupar com levantar rápido a construção e começar a trabalhar no fundamento. Trabalhar no fundamento. Tem áreas da nossa mente que a gente precisa ser aperfeiçoado. Estou falando para mim também. Não está aqui um mestre assim, olha, alguém que já venceu tudo, não. Eu estou aqui compartilhando com os meus irmãos a palavra de Deus. Amém? Não me coloco em uma situação perfeita de forma nenhuma. Estamos todos crescendo. Para não ter nenhum julgamento assim, olha lá o perfeitinho falando. Não, não sou não, queridos. Estou crescendo junto também. Amém? Vou crescer até a volta de Jesus. Maus pensamentos. Não permita que os maus pensamentos possam roubar a identidade que você tem. Só que eu preciso identificar isso em mim. Será que eu penso igual Deus pensa sobre mim? Vou dar um exemplo prático. Tá? Às vezes você está procurando um trabalho. E você vai lá, vagas em aberto. Você está lá pesquisando, surge uma lista de vagas. E a vaga pede inglês fluente, espanhol fluente, curso de noque. Você começa a olhar aquilo e fala, bom, nem vou andar, não tenho nada disso. O cara próspero, ele fala assim, eu tenho condições de trabalhar aqui nesse lugar. Eles precisam me conhecer. Ou não, eu já tenho. Eu vou mandar o currículo assim mesmo. E pai, você vai agir em meu favor. Porque eu sei que eu serei influência naquele lugar. Entende? Em algo tão simples. Você parar de olhar, às vezes, de uma forma natural, algo. E olhar de uma forma sobrenatural. Nós mesmo nos desqualificamos muitas vezes de lugares ou condições. Porque nós não achamos tanto. Vou colocar um equilíbrio aqui. De você também não se achar muito. Mas você também não se depreciar. Você vai saber no seu coração o valor que você tem. Amém? Uma outra coisa que ele fala aqui sobre imoralidades sexuais. Muitas pessoas e muitos relacionamentos, muitas vezes, estão caindo, estão quebrando por conta desse perigo da imoralidade sexual. E isso está permeando a igreja e fora da igreja. Se você minimamente pesquisar um pouquinho de notícias. Você começa a ver quantos ministros de Deus estão caindo por causa de imoralidade sexual. Por quê? Porque busca uma realização fora daquilo que não aconteceu dentro. Acha que a segunda experiência ou mais experiências vão trazer benefícios. Mas a falta do temor. Não cresceu, não prosperou no temor de Deus. E por isso se dá o direito de fazer os seus desvios. Aqui ele trata não só de imoralidade, mas de devassidão também e de adultério. A imoralidade quando você trata aquilo no escondido. O adultério, Jesus trata aquele que olhar para uma mulher de forma impura e desejá-la no coração. Já a adulterou. Na lei era necessário consumar. E a gente, principalmente os homens. Mas hoje não está somente nos homens, mas nas mulheres também. Podem ser tentadas por homens bonitos. E homens serem tentados por mulheres bonitas. E ficar fantasinados, se fosse a minha mulher. Sabe? E às vezes, olha para o seu relacionamento e não vê felicidade. Por quê? Porque está gastando tempo demais. Com fora. Permitindo que toda essa sujeira, ela faça parte da sua mente. E quando você olha para a pessoa que Deus colocou do seu lado. Que está construindo uma história do seu lado. É como se ela... Você não esquece da promessa do que você disse lá no Hortar. Até a morte. Que é da morte se você pare. Eu vou te prometo ser fiel. Então, a imoralidade, ela tem ocupado esse lugar. Muitas vezes. E a pessoa quer começar, quer ser próspero, ter uma família abençoada. Começa a tratar por dentro. Amando a sua família. Amando a sua família. Respeitando os seus filhos. Respeitando os seus pais. Pessoas aqui, falando da devassidão ou da lascívia. É exatamente a questão da sensualidade. Como ela está latente nos nossos dias também. As pessoas querem conquistar as outras pelo que mostra por fora. E depois se arrependem dos relacionamentos. Mas eu não achei que era assim. Claro. A motivação foi totalmente errada. Eu sei que se você, eu e você, eu não sou mais solteiro. Graças a Deus. Mas, aqueles que estão em busca de um relacionamento. De alguém para conviver até o final dos seus dias. Fala para Deus como você quer. Porque a gente não convive com beleza. A gente vai conviver com caráter. E o caráter está dentro. Não está fora. Você pode ter uma modelo do seu lado. Você pode ter um modelo do seu lado. Mas se for vazio, irmão. Se for vazio, irmã. Você vai falar, que perda de tempo. Aí você vê tantos casais lindos, maravilhosos se separando. Por quê? Ah, por incompatibilidade. Claro. Falta o principal. Porque está por fora. A prosperidade por fora. Uma maquiagem, irmão. Faz diferença na mulher. E ela sem, se você não amar por dentro. Porque ela dorme. Ela acorda assim, às vezes com o cabelo mais assim. Todo mundo, homem também. Viu? E se você não constrói isso por dentro. Se você não constrói isso por dentro. Você vai ter que começar a ter crise. Acho que eu nunca vi. Nossa, eu nunca vi você acordar assim. Meu Deus. Cadê aquela de ontem? Dessa foto aqui, ó. Amém? Falando de roubos. Ah, irmão. Nessa parte eu estou bem. Sabe? Eu não estou... Não roubo ninguém. Né? Eu não estou lesando ninguém. E eu não vou falar aqui a respeito em relação a... Ah, porque você... Vós me roubais nos dízimos, nas ofertas. A gente pode estar roubando em outras coisas. Ou seja, quando eu posso fazer algo por alguém e não faço. Eu estou roubando. Por quê? Porque dá trabalho ajudar. Dá trabalho fazer algo por alguém. É mais fácil. Vai ter alguém que vai fazer por essa pessoa. E eu me omito. Eu roubo da minha influência. Por quê? Porque eu não amadureci por dentro. E por isso eu não consigo ser próspero por fora. Aqueles que têm um coração dado. Que vão ajudar com as mínimas coisas. Às vezes com um quilo de arroz. E falam, estou dando o melhor que eu posso. É próspero. Não é por aquilo que ele dá. Mas por aquilo que... Pela intenção do coração que ele tem. Não é pela sua quantidade. Homicídios. Realmente, irmão. Não matam ninguém. Mas talvez você pode estar matando a influência de alguém. Você sempre... Quando fala de alguém que está sobressaindo. Você tem alguma palavra para o quê? Matar a influência dela. Ah, mas eu conheço, irmão. Isso aí... E começa a denegrir a imagem da pessoa. E ela pode ter mudado. E você entra aqui no julgamento. E o julgamento está onde? No coração. Eu não consigo olhar ela com os olhos de Deus. Que ela nasceu com propósito. Que ela tem valor. Cobiças. Nossa, tão lindo. Aquilo que o irmão tem. Ou que a irmã tem. Ah, eu também quero. Querer conquistar por fora. Aquele cobiça não consegue se alegrar. Fala aqui da inveja também. Invejoso e cobiçoso, para mim, eles estão muito ligados. Se eu não consigo ser feliz com a conquista do meu irmão. Eu não sou próspero. Talvez eu esteja encaixado aqui na cobiça ou na inveja. Arrogância. Não sei ouvir ninguém. Não quero ouvir opinião de ninguém. Só, alguns não, desculpa. Eu só ouço Deus. Não são prósperos. Porque a Bíblia nos ensina a gente a andar em unidade. Tem um versículo que fala em Filipenses. Que nós consideramos os outros superiores a nós. Nós vamos ler um pouquinho mais pra frente. E por último. Jesus fala a respeito de insensatez. E eu nunca me esqueço, nunca mesmo. Toda vez que eu lembro da palavra insensatez, eu lembro de uma ministração de um irmão que veio aqui de Campina Grande. Ele deu o exemplo da seguinte forma. Insensatez é quando eu desejo que algo aconteça fora. É quando eu desejo muito que algo aconteça. Mas sem que eu tenha que fazer nada em troca. Eu quero resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E pra que eu possa ser próspero por fora, eu vou ter que me analisar por dentro. De novo, eu não vou generalizar. Às vezes a dificuldade que você tem por fora, não tem nada a ver com o que você tem por dentro. Mas, em muitos casos, sofrimentos, dificuldades que pessoas passam no seu dia a dia. Cada um sabe o que é difícil pra você. Nossa, meu chefe, é difícil demais. Não consigo conviver com ele. Jesus, o ama. Como que eu consigo? Eu não sei, irmão. Eu quero, eu oro pra que fique longe de mim. Mas, talvez, seja uma boa oportunidade de... Deve ter alguma forma de eu amá-lo. Mesmo eu não gostando dele. Mas, eu vou ser a melhor influência de Jesus pra vida dessa pessoa. E que começa a acontecer. Talvez ele não seja afetado, mas você é. Você começa a prosperar. Por fora. Porque já aconteceu por dentro. Ele fala, todos esses males vêm de dentro do homem. E que o tornam impuro. Os fariseus eram mestres nisso. Eles sabiam todas as regras. Mas, eles não conseguiam praticar isso. Amém? Abram comigo em Filipenses 2.1. Tem que dar uma corridinha. Filipenses 2.1. Perdão, eu vou começar a partir do 3, tá? Diz assim. Eu vou ler na versão da ANVI. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Algo me chamou a atenção em relação à ambição aqui. Quando você pensa na palavra ambição. Eu, particularmente, sempre penso, às vezes, numa coisa ruim. Ah, aquele cara é ambicioso. E, talvez, a gente pode levar sempre pro lado negativo. Mas, tem ambição boa. Aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, ele destaca como uma ambição egoísta. E eu procurei alguns significados. Seria assim, um forte desejo de poder ou riqueza. Eu preciso ser rico. Eu preciso chegar no poder. Ter poder. Vai mandar todo mundo. Ser honrado. Receber glórias. Reconhecimentos. Estou dizendo de uma necessidade. Não que você não possa ter isso. Mas, a vida da pessoa é regida por isso. Um aspecto positivo. Anseio veemente de conhecer a Deus. Pai, como eu quero te conhecer. Eu anseio. A minha ambição é me derramar de conhecer mais a sua presença. Da sua palavra. Ser mais parecido com o Senhor. Essa é uma boa ambição pra ter. E ele fala tanto que, que é que não faça por ambição egoísta ou por vaidade. E no versículo 4, ele coloca assim. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Às vezes, queremos que muitos façam, façam parte dos nossos planos. Mas, por que também não fazer parte do plano dos outros? Mostra o quanto você é próspero por dentro. Amém? Abram comigo em Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Capítulo que fala sobre Deus disciplina seus filhos. Portanto, também... Versículo 1, tá? Perdão. Eu vou ler também na NVI. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, fala assim, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E do pecado que nos envolve. A missão nossa, como cristãos, é nos livrar de tudo o que nos atrapalha. A gente fazer uma reflexão no nosso coração. Pai, eu sei aonde eu preciso melhorar. Ninguém precisa apontar o dedo, vira um profeta aqui e dizer assim, olha, eu que te digo que você precisa melhorar ali, ali, ali. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece a si. Mas, talvez, a gente não saiba como mudar. E, às vezes, numa dessas, de você se aconselhar com alguém, vem uma palavra, uma direção. E você fala, puxa vida, você apoia alguém. Alguém que não se ama tanto e começa a se amar. Alguém que não respeita tanto e começa a se respeitar. Aleluia. E diz assim, e corramos com perseverança. Irmãos, não vai ser um passinho de mágica, não. Você vai ter que perseverar. Acreditar que isso é verdade. Vai ter que acreditar que isso vai funcionar. Tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não considera a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Eu vou parar aqui nessa palavra castiga. Está vendo? Que Deus fala que é bom e castiga seus filhos. E eu falei, pai, me dá uma graça. Mais da sua graça. Para eu explicar. Talvez quando a gente lê uma palavra, você vai interpretar de acordo com o conceito que você tem do que é. Então, o castigo que a minha mãe ainda me dava era aquelas havaianas voando, sabe? Quando eu quebrava os vasos dela quando eu estava a bola. Flávio, você quebrou meus vasos. Aí eu sabia que com a havaiana atrás de mim. Vai ficar de castigo. Rasgava a minha bola e eu ficava sem bola. Essa é a minha lembrança de castigo. Talvez alguns vão lembrar de mangueira. Sei lá, cipó. Sei lá. E aí, quando você lê isso, está vendo? Você vem à lembrança o quê? De algo errado. De algo pesado. De algo assim. Talvez o sofrimento que eu estou passando, está vendo? É Deus que está me castigando. Não, queridos. Castigo aqui tem a ver com disciplina. Com orientação. Tem certas orientações que dói mais que uma pancada. Não encosta um dedo em você. Mas dói. Amém? Então, para a gente desmistificar essa questão do que ele castiga, ele disciplina. Ele te ensina. E esse ensino, muitas vezes, para quem tem uma vida desregrada, dói muito. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Olha só. Às vezes, eu estou passando por uma dificuldade, porque eu tenho um problema no meu caráter. Mas eu posso começar a olhar. Bom, isso aqui é uma boa oportunidade de eu tratar o meu caráter para sair da dificuldade. Às vezes, eu só quero que a dificuldade suma daqui. A dificuldade saia daqui. Que meu casamento volte a ter paz. Que a minha casa volte a ter paz. Que meu trabalho prospere. Que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Talvez está uma boa oportunidade de olhar. O que eu posso fazer diferente? Porque toda vez acontece a mesma coisa. Todas as vezes eu conheço a mesma história de dificuldade. Todas as vezes eu vejo dificuldade. É mais uma vez que isso se repete. Alguma coisa está errada. E não é com a dificuldade em si. Ela se manifesta. Porque ela tem o quê? Oportunidade. Que uma vez tratada a essa oportunidade que você dá, Ou que eu possa dar, Ela deixa de ter. Aí o que eu faço? Eu faço como Paulo. Eu aprendi. Eu aprendi. Ser contente em toda e qualquer situação. Situações de dificuldade servem para que a gente possa também aprender. Se eu não tiro de nenhuma lição De quando uma dificuldade que eu passo Tem alguma coisa errada. Porque muitas vezes fui eu que criei. De novo, não vou generalizar. Nem tudo que a gente passa dificuldade Foi eu que criei o cenário. Mas tem muitas situações Em que eu sou co-participante daquilo. Então, para essa noite É para a gente se auto-avaliar Se tem algo que eu estou deixando de fazer Para que eu possa viver uma vida próspera. Pessoas às vezes passam dificuldades na questão financeira. Porque gastam mais do que ganham. Elas oram e esperam. Senhor, eu quero um salário melhor. Salário maior. Mas não. Porque se ela não organizar. Ou não souber. Não saber. Conviver com aquilo que ela ganha. Não vai ser um salário maior que vai ajudar. Porque ela é desregrada. Vai em algum outro momento. Vai estourar. Essa dificuldade. E existe às vezes esse sofrimento. Às vezes eu estou passando por uma situação na minha saúde. Mas eu como muito mal. Me alimento muito mal. Me alimento porque eu não tenho regra de alimentação. Eu falo, Pai, abençoe esse alimento gorduroso aqui. Que não faça nenhum mal às minhas veias. E você vai lá e entorna a gordura. Entope tudo. Te dá problema. Senhor, mas eu orei. Eu não posso ser irresponsável. Eu preciso cuidar também da minha alimentação. Do sono. Num tempo de descanso. Algo muito mais prático. E às vezes eu passo por dificuldades. Vêm aqueles exames. Não é o diabo que imprimiu esses exames aqui. Tudo fora. Não. É muitas vezes uma vida desregrada. Que às vezes é tão simples. Quando você fala. Bom, deixa eu analisar o meu estilo de vida. É, Senhor. Eu tenho falhado. Eu não tenho cuidado bem do templo do Espírito Santo. E você começa a ter uma vida. Corrigindo os hábitos. Aos poucos. Aqueles níveis que estão elevados. Começam a ir. Voltar para o lugar. Mas o tardar em isso. Pode ocasionar o que? Danos tão difíceis. Que às vezes podem se tornar até irreversíveis. Para Deus não. Tudo é possível aquele que crê. Mas. Ao longo do tempo. Deus nos dá sabedoria. De nós cuidarmos com sabedoria. Daquilo que Ele nos deu. Nos deu. Versículo 8. Se vocês. Não são disciplinados. E a disciplina é para todos os filhos. A disciplina. É para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos. Mas sim. Ilegítimos. Além disso. Tínhamos pais humanos. Que nos disciplinavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam. Por curto período. Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina. Para o nosso bem. E olha só como ele termina aqui. Tudo isso é para quê? Qual é o objetivo de você prosperar por dentro. E manifestar por fora. Para que nós participemos. Da sua santidade. Para que nós possamos nos parecer mais com Ele. Antes de você demonstrar aquilo que você tem. Demonstra aquilo que você é. Se ocupe mais em demonstrar quem você é em Deus. Você pode ter uma roupa simples. Você pode não ter um carro. Você pode não ter uma casa própria. Mas você é tão cheio da presença de Deus. Que nada dessas coisas te importam. Nada dessas coisas te fazem diferença. Eu sei que a casa vai chegar. Eu sei que o carro vai chegar. Mas todas essas coisas chegarem sem esse preparo por dentro. Pode ser destruição. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. E mais tarde, porém, produz fruto de justiça. E paz para aqueles que por elas foram exercitados. Façam caminhos retos para os seus pés. Para que o manco não se desvie. Não se desvie. Antes seja curado. A disciplina, além de te aproximar da santidade, te tornar mais santo. Fazer participante da santidade de Deus. Te traz cura naquela área. Você fala assim. Este lugar eu não caio mais. Este lugar eu não quero mais sofrer. Não quero mais passar por isso. Amém? E vamos finalizar aqui com João 16, 33. Foi o primeiro versículo que muitos abriram os seus cultos aqui. Que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas que nós tivéssemos bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. E eu vou dar uma roupagem um pouquinho diferente a respeito desse assunto. Uma vez eu estava falando com o Espírito Santo. Eu falei. Espírito Santo, me ensina uma coisa diferente. Alguma... Algo que eu possa mergulhar num versículo e estudar. E eu lembro que eu estava indo aqui perto da estação da Lapa. Indo para o trem. E Deus me colocou exatamente esse versículo. Eu fiquei pensando sobre ele. Mas senhor. O que o senhor quer que eu olhe? E destacou a palavra ânimo. Aí eu cheguei no meu trabalho. Na hora do almoço. Eu fui lá. No meu dicionário de Strong. E vi que a palavra ânimo. Ela tem a origem no grego. Chamada tarcel. Que significa coragem. E eu conversando. Tá bom. Isso é coragem. Ânimo, coragem. Ele fez uma brincadeira comigo assim. Substitui na frase. Nesse mundo tereis aflições. Portanto, tenha boa coragem. Boa coragem. Coragem já é boa, né? Espírito Santo. Ter coragem já é bom. Ele falou, não. Tenha má coragem. Eu. Uau. Tenha má coragem. Ele falou, é. A má coragem. É você olhar para trás. Ver tudo que Deus construiu na sua vida. E falar assim. Eu não quero mais nada disso para mim. Tem que ter muita coragem. Para tomar essa decisão. Tem que ter muita coragem para olhar para Deus. E dizer. Eu não acredito mais nada disso. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Sabendo que eu preciso mudar. Mas não vou mudar. Não quero participar da sua santidade. E muito menos ser curado. Precisa ter muita coragem. Não tenhamos a má coragem. Mas tenhamos a boa coragem. De falar assim. Essa leve e momentânea tribulação. Vai. Gerar. Grande peso de glória. Pai. Eu vou ser melhor a cada dia. Eu queria que você ficasse em pé. Que você nesse tempo. Pudesse. Orar. Nós vamos ter aqui. Alguns minutos. E. E o meu pedido é que você possa refletir com você. As áreas que você entende que você precisa amadurecer. Que você precisa crescer. Que. Vira e mexe. Existem. Falhas. Ou. Ou você cai por dentro. Vamos dizer assim. Você não está tão fortalecido. É o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus. E que o meu e o seu desejo seja assim. Pai. Eu quero fazer diferente. Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero sentir raiva nesses momentos. Eu não quero falar mal nesses momentos. Eu não quero ver maus pensamentos. Eu não quero olhar para outras mulheres. E ter desejos com ela. Eu não quero mais ter acesso a nada que seja pornográfico. Que possa degradar. Que possa trazer vergonha ao Senhor. Sabe. Mas. Eu quero que. Eu possa participar da sua santidade Senhor. As vezes eu posso olhar para a minha idade. E falar assim. Puxa vida. O que que vai ser da minha vida. Olhe com os olhos do Senhor. Trate o seu coração. Trate. Olhe para dentro de si. Fala. Existe. Condições para mudança. Deus. Ele é o maior interessado. Para que eu e você tenhamos essa mudança. Amém. 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 Amém.